Nunca quebre o coração de uma pessoa, ela só tem um. Quebre os dentes, ela tem 32. Paz! Tá pensando em desistir dos seus sonhos, né? Calma, é o ideal pra pessoas como você é nem tentar. Tá vendo essa mansão com esses dois carros importados aqui na porta nesse condomínio de luxo? Todo mundo pode ter. Mas lembra que sua mãe dizia que você não é todo mundo? Afinal, o contrário de sucesso não é o fracasso. O contrário de sucesso é você.